Você sabe que a Cacemps tem 23 anos de atividade e dentro dessa importante trajetória, nós temos personalidades marcantes, pessoas que somam na nossa vida. Graças a Deus, por todo lugar por onde eu passei, eu só deixei boas lembranças. Trabalhar lá no Centro de Medicina Preventiva é uma bênção de Deus. Foi um presente que a doutora Dorinha me deu. É um lugar que você não ouve reclamação, você só ouve vários elogios, porque lá são pessoas de idade que muitas delas não têm um convívio com a família. E eu me dou muito bem com essas pessoas de idade. Então muitas delas vão lá para conversar comigo. E é gratificante, muito gratificante. E agradeço a Deus todo dia pelo meu emprego. Agradeço pela minha vida. E agradeço das pessoas sentirem o meu apoio, o meu carinho. É tipo como se fosse um código, entendeu? O conselho que eu dou àquelas pessoas que se aposentam, não aposentam para sempre, não procuram uma atividade. Porque viver sozinha é difícil. Não é fácil. Eu visto a camisa da Cassiennes e eu agradeço todo dia. Não tenho nem amizade com ninguém. Eu só tenho a agradecer a todo mundo. Tudo que o pessoal pede, eu faço com o maior prazer.